Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é salpicão de repolho. Para essa receita vamos usar um repolho pequeno, bem picadinho, pode passar no processador se você tiver, eu processei nesse triturador para ele ficar bem pequeno. Agora se você não tiver o processador, fica bem pequenininho e bem fininho. Vamos usar também duas cenouras, cenoura ralada com o lado mais fino, bem fininho. Usei aqui duas cenouras tamanho médio. Vamos usar também duas bananas da terra frita. A gente pode picar ela em quatro partes e colocar para fritar. Assim que dourar, já pode tirar do fogo. Um sachê, 170 gramas de milho verde, maionese e batata palha. Tempero a gosto. Olha que praticidade esse processador. Tempero a gosto. Estou usando aqui uma colherzinha de sobremesa de sal, para essa quantidade né. pode misturar o restante dos ingredientes, que são milho e a banana frita. né. E agora? E aí... acrescentar maionese pouco a pouco até atingir o gosto de cada um aí a gente vai colocando pouco a pouco e misturando pra ele ficar bem molhadinho aí pessoal tem que ficar mais ou menos assim bem molhadinho e por último acrescentar a batata palha ok 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 aí pessoal misturou e está prontinho o nosso salpicão de repolho o popular salpicão de pobre rapidinho rapidinho preparo e fica muito bom e uma dica pode ser servido com arroz branquinho e também acompanhar o churrasco que fica ótimo então pessoal é isso aí fica mais essa receitinha para o nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser até mais fiquem com Deus e até mais e aí e aí e aí